Boa! Bom dia, aliás, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? A santa paz de Deus aí pra todos. Vamos começar aqui a jornada café com pintura, tá certo? Vai ser toda manhã essa belíssima aula para vocês. Agora já é quase almoço, né, gente? Mas vamos lá. Quem chega aí, compartilha, né? Esse risco também. Vou disponibilizar ele totalmente gratuito, tá certo? Para vocês. Compartilha aí nos grupos de pintura. Gente, deixa eu ligar aqui a luz. Isso, ficou melhor, né? Mas, claro. Pessoal chegando. Gente, deixa eu pegar logo aqui o pincel. Eu vou utilizar o pincel pituá, pequenininho, né? O pituá número 2. Vou usar o pincel número 12. Só. Pincel número 12, pincel pituá. Apenas isso. Pessoal chegando. Bom dia, Carolina. Tudo bom, gente? Bom dia aí. Depois eu vou jogar aula lá no YouTube, certo? Essa aula vai estar lá no meu canal no YouTube. Eu vou subir a aula para lá, que quem perder vai poder assistir lá. Vamos iniciar, tá, gente? Gente, lembrando que as aulas são em caráter beneficente, né? Eu deixei aí o link da vaquinha. Minha irmã, eu deixei aí o link da vaquinha, tá bom? Eu deixei também aí o pincel para quem quiser ajudar, né? Em prol da cirurgia. Ó, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é uma pintura bem fácil, tá bom? Esse café com pintura vai ser todo dia de manhã. Vai ser mais cedo um pouquinho. Hoje eu comecei um pouco mais tarde. Deixa eu colocar esse, tá certo? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, um leve essumado com a cor amora ou lilás, tá bom? Um pouquinho de tinta no pincel. E eu faço aqui, ó, um essumado em volta. Gente, eu já viajo na sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, eu viajo fazer a primeira consulta, né? E fazer alguns exames. Amém, irmã? Vamos sim, vamos conseguir em nome de Jesus. Bate o desânimo, né? Porque a vaquinha ainda está em 5%. Mas, com a ajuda de Deus, né? A gente vai chegar lá. Também gratidão a todos aí que estão colaborando. Tá bom? Não precisa ser muito, né? Pode ser um real, dois, cinco. O valor que você se sentir aí, você puder. Ó, fiz um leve essumado com a cor amora. E agora eu venho para as minhas folhinhas aqui de baixo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Folhinha super fácil também. Eu vou com o próprio pintuar, pra não usar outro pincel. Amém, Sônia? Ó, eu vou pegar aqui verde musgo. Verde musgo. E eu vou dar uma preenchida nessas folhas. Amém, irmã? Gente, lembrando, né? O pessoal que está chegando aí. As aulas são beneficientes, né? Vai ser todo dia, toda manhã. Tá? Às oito horas da manhã. Café com pintura. O tema é que eu dei. Tá certo? Deixei aí também o Pix. Deixei... O link da vaquinha. Tá bom? Lá já estamos em 5%. Certo? 5%. 5%. Ela está... Né? Tá andando devagarzinho, mas com a ajuda de Deus, vai dar certo. E vou preencher também, gente, essas outras duas. Olha que bênção. Super fácil. Tá? É uma pintura bem descomplicada. Pra quem está iniciando. Gente, conto muito com a ajuda de vocês, né? Porque se não for com a ajuda de vocês, é, infelizmente, isso é primeiramente Deus, né? E segundo vocês, infelizmente, eu não conseguirei, né? Fazer, até pelo alto custo, né? Da cirurgia que é. Só do ortopedista é 15 mil. E do hospital, se não me engano, é 10. É algo assim. Eu vou mostrar pra vocês a nota, tudo certinho. E a primeira consulta, já é segunda... Já vou fazer segunda ou terça-feira. Oi, Cláudia. Tudo bom? Bom dia. Ó, agora eu vou pegar verde pântano. Olha lá. Pincel número 12. Eu venho do meio. Eu vou dar algumas pinceladas aqui, ó. Subindo. Está... Ó, algumas pinceladas subindo. Estão vendo? Ajuda, Cláudia. Ajuda sim. Ajudem muito. É uma forma também de você estar ajudando, né? Comprando apostilas. Mas eu vou deixar, Cláudia. Essas apostilas aqui, eu vou deixar ela aí, tá? Para vocês. Eu vou publicar ela aí pra todo mundo ter esses riscos, tá? Eu estou organizando já essa apostila. Pra daqui pra sexta, eu deixar aí para vocês, né? Até porque, pra ver se a nossa vaquinha vai subindo um pouquinho. Peço também aí, o pessoal aí da igreja, né? Que nos ajudem. E ore também aí por nós. Aqueles que não podem ajudar, ajudem em oração. Amém, irmã? Ó, agora vamos pegar um pouco do branquinho. Branquinho. Pra gente dar um acabamento nessa folhinha, ó. Pouquinho. Eu venho. Venho dando acabamento de fora para dentro, ó. Bem pouquinho branco. No meio, eu dou um leve toque. Ó. De fora para dentro. Aí, mesclando. Mas agora, gente, eu vou lutar até o final. Tá? Que eu pensei... Assim, é o meu sonho, né? Fazer essa cirurgia. Eu vou até o fim. Às vezes dá vontade de desanimar. Eu já pensei em... Em desistir, né? Porque... Não é fácil, né, gente? A gente está vivendo os tempos difíceis. Você não acha, assim, 30, 40 mil reais. Tão fácil. Aí, a gente, às vezes, bate o desano. Mas eu esperei 33 anos, né? Não sabia que nem que existia essa cirurgia. Então, eu não vou desistir. Vou até o final. Com fé em Deus, eu acho... Eu creio que eu vou conseguir. Não é eu acho. Eu creio que eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Já tirei a passagem, tá, pessoal? Para sexta-feira. Ó, tá vendo? Só venho mesclando. Tirei para sexta. E lá em Brasília, pessoal, é tudo caro. Menino, é tudo caro. Eu estava vendo essa questão de hospedagem. Até uma consulta lá é 900 reais. Aqui é 300 em Alagoas. Mas lá eu vou filmar tudo para vocês, tá? Viajo, vou filmar tudo. Ó, só mesclando aí as olhinhas. Eu usei verde musgo, verde pântano e branquinho. Tá bom? Agora vamos pintar aqui esse botãozinho. Ó, esse botão. E a gente já vai, gente, preencher essa flor. Você vai ver como é fácil esse método de pintura. Tá? Para você aí que abre só. Eu tenho muita dificuldade. É nos pés, irmã. É uma correção nos dois pés. Tá? É de pé torto congênito. A gente chama de PTC. Pé torto congênito. Para que ele volte a pisar normal. Porque ele é assim. Né? E ele volte a pisar assim. Aí eu vou operar com o doutor. Agora eu esqueci o nome do doutor. Doutor Davi Age. Em Brasília. Na Orto. Orto Clinic. Tá? Tô pretendendo, né? Tá nas mãos de Deus. Como eu disse, a cirurgia é bem carinha. E o médico também caro. Vem o pós-operatório. Vem o gesso. Né? Para o pé estar corrigindo. Então é tudo caro. A hospedagem. Eu vou ter de morar lá por um tempo. Né? Então por isso que eu tô fazendo essas aulas. Essa semana de aula. De aula solidária. Tá? Vai ser a semana todinha. E quem puder ajudar com um real. Com dois. Com três. Com quatro. Eu deixei aí o Pix. Tá bom? Deixei o Pix. Deixei o link da vaquinha. Né? Deixei tudo aí. Tudo transparente. Vou estar prestando conta com vocês. Mandando nota fiscal. Postando tudo, gente. Para que não haja, né? Para que não haja transparência, aliás. A minha irmã. Hora deus por nós. Tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou usar rosa. Rosa escuro. Você vai ver como é fácil. Aqui o tempo tá bem... Choveu. E o tempo está fresco. Então, o que é que isso tem? Para só ver com a pintura. Que a minha tinta vai demorar mais a secar. Tá certo? Vai demorar mais a secar. Então, eu posso pintar uma área maior. Ó. Eu passo aqui no meu botão. Pincel número 12. Eu vou trabalhar com 12. Pessoal aí de Brasília também, tá? Que quiser me ver. Que quiser me visitar. É só falar comigo. Tá certo? Pessoal aí de Brasília. Também os irmãos aí da igreja de Brasília. Que eu não sei aí nada. Não conheço nada. Só sei que é na Asa Norte. Na Asa Norte. Tá, pessoal? Que eu vou estar. E quem quiser também me chamar para tomar um café, para almoçar. Ó, vamos lá. Professor, eu posso preencher ela toda? Pode. O que é que você faz antes? Você marca bem o seu risco. Né? E aí você vem, ó. Pega um pintuazinho. E você preenche toda, ó. Olha que fácil esse método de pintura que eu estou passando aqui para vocês, ó. Pego rosa e venho. Você vai ver como é uma delícia essa pintura. A minha irmã vai sim. Em nome de Jesus, né? A gente não pode desanimar. Bate aquela aflição, aquela angústia. Mas a gente pede a Deus, pede força a Deus. Né? E não desanima. E também peço que ore por mim. Peço que me ajudem da forma que vocês puderem aí. Tanto em oração, né? Quanto que puder um real, dois. Vai ser de bom tamanho, tá bom? Amanhã tem aula de novo, tá, gente? Aqui é oito horas da manhã. Essas aulas beneficientes. E o risco vai ficar para vocês. Eita, Jesus. Aqui também tá frio, gente. Fala aí se eu tenho de comprar casaco para viagem. Eu não sei se lá em Brasília é quente, se é frio. Cadê o pessoal de Brasília, gente? Ó, eu fiz isso, pessoal. Preenchi tudo. Professor, e agora? Eu tô perdido agora, gente. Agora você vai pegar uma sombra. Tá? Pra quê? Para separar as linhas, pessoal. Então, eu pego aqui o púrpura. Ó, pego o púrpura e venho. Lembra da rosa, né? Que a gente fala sempre embaixo do copo. Aqui a mesma coisa, ó. Embaixo do copo. Eu já venho aqui, ó. Embaixo do copo. E embaixo de cada pétala, gente. Ó, no pezinho delas. Tá vendo? Então, eu venho fazer essas marcações aqui, ó. Embaixo do pé das pétalas. Ó. Embaixo do copo. Embaixo, ó. Marco. Na boca dela aqui, ó. Né? Que é a parte mais funda. Então, você passa aqui, ó. Separando. Tá vendo, ó. Dá uma entradinha aqui. Professor, só assim. É, só assim, ó. Aqui, separando elas. Ó. Agora, limpa o meu pincel. E eu essumo. Tá? Você essuma pra que fique... Tudo bonitinho. Tudo bem unido. Todas as cores. Olha aí, gente. Perceberam que a gente separa? O que separa, gente. Essa sombra. Eu vou pegar aqui mais um pouquinho de vinho. Vou usar um pouquinho do vinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui nessa bagunça. Tá? As minhas tintas. Eu tenho que organizar algumas tintas. Pra levar. Ó. Porque eu gosto da parte da sombra um pouco mais escura. Então, eu vou vir aqui embaixo do copo, ó. Com um pouquinho do vinho. Se você não quiser usar o vinho, gente. Não precisa. E vou vir aqui na boca, ó. Só para deixar um pouquinho mais escuro essa parte da boca. E mais profundo. Tá? A sombra dos pés. Lila. Vou operar dos dois pés. Tá bom? É que eu tenho uma deficiência, né? Eu postei aí a foto. Se chama pé torto equino... Pé torto congênito. Os dois pés é virado ao contrário. Aí eu não uso sapato. Só havaiana mesmo. Oi, Glória. Tudo bom? E agora, professor? Só isso. Só, gente. Vamos usar a sombra também. No... No botão. No pé do botão. Ó. Um pouquinho de sombra. No pé do botão. Primeiro, primeiro, gente. Eu já vou... Né? Não fiz nem as consultas. Tô fazendo uma vaquinha aí, gente. Porque lá é tudo particular. Eu tentei pelo Sara, gente. Eu mandei um e-mail. Tem mais de mês. Eu não tive nenhuma resposta do Sara. Sara de Salvador. Que é muito bom também. Tem um Sara em Brasília. Sara em Salvador. Só é difícil você conseguir vaga, né? E pra quem já tá 33 anos... Esperando por algo, né? É complicado. Olha lá. E agora, branquinho, né? Que a gente tá fazendo essas pinturas mais fáceis. Usando branco. Então, eu venho aqui agora, ó. Na ponta. Jogando para baixo, ó. Fazendo essas voltinhas. E vou jogando para baixo. Ó. Jogo para baixo. A mim, meus irmãos. Gente, cadê o pessoal de Brasília? Ó. Joga para baixo, tá? Para um lado, para o outro. Seguindo o formato da sua pétala. E você joga para baixo. Vamos pra do meio. Para um lado. Ó, né? Porque a pétala, ela é um arco. E eu venho aqui para o outro. E venho no meio, ó. E joga excesso para baixo. Vamos aqui. Para um lado. Vem aqui, ó. Só jogar o excesso. Vamos aqui do outro lado. Ó, puxadinha para cá. O resto eu puxo aqui. Florzinha super fácil. Olha aí, gente. Com o próprio branquinho, né? Venho logo nessa pétala. Venho aqui. Venho aqui, ó. Jogo para dentro. Tinta na ponta do pincel. Pincel número 12. Puxo aqui o pezinho. E venho agora aqui no pé. Ó, fazendo essas meia volta. E jogo para dentro. Amigo, irmã. Ó. Tinta na ponta. Agora a gente vem aqui, ó. Faço aqui a meia volta, ó. Do copo. Tiro esse excesso de tinta. Tá? Jogo o excesso aqui, ó. Limpo aqui, ó. E aí eu volto fazendo as meia lua. Uma. Duas. Três. Jogo para baixo. Do outro lado. Uma. Duas. Três. No botão. A gente vem aqui em cima. Joga para baixo. Pega agora um pouquinho do verde pântano. Obrigado, gente. Deus abençoe. Celone. Ó, venho aqui. É uma pintura mais descomplicada, né, gente? Aí para você estar iniciando. Olha lá. Nosso botãozinho. Vou fazer aqui uns arabescozinhos simples. Tinta de um lado do pincel. Ó. Fazer outro aqui para ficar igual. Né, ó. Pega o cabo do pincel. Pega o cabo do pincel. O lateral do pincel. Tintinha branca, ó. Eu venho. Faço esses toquezinhos, esses frufluzinhos, ó. Só dando umas batidinhas. Olha aí, gente. Que belezura. Chego aqui no meio. Venho logo com um pouquinho do branco. Um pouquinho do amarelo-limão. Vamos lá, gente. Muito obrigado a todos. Acordam aí. Todo dia o café com pintura. São aulas beneficientes, tá bom? Deixei aí o pix. Deixei o link da vaquinha. Quem puder contribuir, gente. Vamos subir a vaquinha. Com a ajuda de Deus. Está em 5%. Vamos tentar subir para 10% e chegar à nossa meta, tá? Muito obrigado aí. Gostaram da aula? Pior que eu nem café ainda não tomei. Amanhã tem mais aula, tá bom? 8 horas de amanhã, tá certo? Quem vai assistir, quem está compartilhando aí, quem também puder colaborar, tá, gente? Não precisa ser 10, 100, 200. Pode ser 1 real, 2, o que você puder. Pode também pedir aí a sua família. Vamos ajudar o professor Jareira, que vai fazer uma cirurgia. E quando vocês precisarem, está aí o meu canal aberto para vocês pedirem. Ah, professor, vou passar por uma cirurgia. Dou a minha palavra aqui e eu peço também para vocês. E a gente assim, um se ajuda o outro, né? Juntos somos mais fortes. É um ajudando o outro e Deus nos ajudando. Gente, muito obrigado. Todos os riscos vai ficar aí para vocês, gratuito. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até amanhã às 8 horas da manhã.